A França planeja se tornar o primeiro país europeu a usar a tecnologia de reconhecimento facial como uma identidade digital. Com a mudança, o país pretende oferecer à população acesso aos documentos, desde impostos e contas bancárias até a previdência social, por meio da tecnologia de reconhecimento facial. Singapura já utiliza o reconhecimento facial e recentemente assinou um acordo com o Reino Unido para ajudar os ingleses a criar seu próprio sistema de identificação, o que mostra que alguns países da Europa pretendem aderir cada vez mais a processos digitais. Considerada mais segura, a tecnologia de identificação vai ser usada por um aplicativo chamado Alicen e estará disponível somente para Android e contará com o brasão da República Francesa no logo. O novo sistema entra em vigor a partir de novembro deste ano. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br A CIDADE NO BRASIL